Desde cedo, equipes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Receita Estadual cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Ferros Velhos de Uberlândia. Com a finalidade de combater o furto de fios aqui em nossa cidade. A questão do furto de fios é algo extremamente sério porque afeta não só aquelas pessoas imediatamente proprietárias daqueles fios, como também toda a comunidade, porque a falta de eletricidade traz N problemas que não são contabilizados a priori pelos contraventores. Diante disso, nós realizamos esta operação com o cumprimento simultâneo de nove mandados de busca e apreensão em diversos estabelecimentos que já estavam sendo investigados há meses pelo comércio, quando eu falo comércio, aquisição, compra, venda e armazenamento de fios oriundos, o que? De práticas delituosas. Muitos desses fios não tiveram a sua origem comprovada, daí a importância de uma investigação contínua para apurarmos se eles possuem ou não origem ilícita. O nosso objetivo com isso é minar as associações criminosas que estão voltadas não só para o furto de fios, como também o seu posterior comércio de forma ilícita. O que acontece? Esses fios são furtados, são armazenados, são transportados, derretidos e reinseridos no mercado. Enquanto nós não conseguimos romper este ciclo, nós teremos outras e outras operações com o mesmo viés. Uma grande quantidade de materiais foi apreendida e uma pessoa presa em flagrante. Com o aumento constante de furtos de fios, o que tem trazido prejuízo grande para a cidade de Uberlândia, trazendo prejuízos para atendimento de telecomunicações, internet, além do prejuízo pessoal às empresas e aos cidadãos. Então, com essa operação, foram distribuídas nove equipes da Polícia Militar, com o apoio de todos os demais órgãos envolvidos, onde foram apreendidos 20 aparelhos de celular, uma arma de fogo com 11 munições, um autor preso em flagrante, cerca de 190 quilos de fios de cobre, cerca de meia tonelada de fios de alumínio apreendidos também. E o objetivo realmente é a gente atacar as pessoas que têm adquirido esse material para reaproveitar. Segundo as forças policiais, a receptação só acontece porque existe quem arrisque a própria vida para praticar os furtos, em troca de drogas ou pequenas quantias em dinheiro. O foco da operação é atingir os receptadores, que são as pessoas que fomentam os crimes. Quem furta, ele furta para poder adquirir ou o dinheiro ou a droga. Então, tendo a pessoa que receba esse material e repasse o dinheiro, ou até mesmo a droga, para esses usuários, é o que tem fomentado e o objetivo é justamente esse. A gente prejudicar a circulação desse material, fazer com que pare a receptação, fazer com que pare essa motivação que eles têm de manter esse material circulando. E como o doutor Marcos Tadeu muito bem disse, para evitar que ele seja reciclado e colocado novamente no comércio. Os alvos foram nove ferros velhos nos bairros Lagoinha, São Jorge, Santa Mônica, Shopping Park, Custódio Pereira, Segismundo Pereira, Marta Helena e Martins. Tanto os proprietários quanto alguns responsáveis e colaboradores são suspeitos de serem mandantes de furtos de fios e outros metais, assim como lavagem de capitais. Os trabalhos começaram de fato em outubro do ano passado, quando Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura iniciaram uma operação de fiscalização nestes estabelecimentos, os ferros velhos. Na época, a polícia identificou um crescimento expressivo nos furtos de fios de cobre, tanto em residências quanto em empresas. E este fato gera muito prejuízo não só para as vítimas, mas também para os comerciantes idôneos que pagam impostos sobre as mercadorias, enquanto aquelas que são produtos de crime, acabam gerando uma concorrência desleal. Tivemos apreensões relevantes que chegaram próximo a toneladas de fio de cobre em alguns eventos. E com base nessa informação, na produção de relatórios técnicos por parte da Polícia Militar, Polícia Civil, conseguimos trazer para o Ministério Público algumas informações que avaliadas pelos promotores foram consideradas aptas o suficiente para a gente dar início a uma operação, estabelecer algumas cautelares para a execução dessa operação de hoje. O Corpo de Bombeiros fiscalizou o que compete à segurança dos estabelecimentos e identificou irregularidades em pelo menos quatro ferros velhos. Embora não caiba ao Corpo de Bombeiros a fiscalização específica do tipo de material que é comercializado nessas edificações, nos cabe, ao incorporarmos nessa operação, a garantia da segurança contra incêndio e pânico das edificações. Por serem estabelecimentos comerciais, nos quais há circulação de pessoas, o Corpo de Bombeiros apoia os demais órgãos, buscando garantir que essas edificações estejam devidamente protegidas e seguras contra o incêndio e pânico. Os resultados específicos da operação de hoje, nós tivemos das nove edificações fiscalizadas. Três com a sanção de advertência escrita, uma edificação, por ser reincidente, recebeu a sanção de multa. Foram constatadas que três das edificações estão regularizadas com relação ao processo de segurança contra incêndio e pânico e as demais ainda estão em processo de fiscalização. Já a Receita Estadual atuou no combate à concorrência desleal, que aqueles empresários que recebem mercadorias ilícitas provocam sobre os empresários idôneos. Aquele contribuinte que recebe as mercadorias sem origem, comprovado, ele tem um ganho frente aos outros contribuintes, seja por não pagar o tributo, seja por adquirir mercadorias sem origem. E comprovada que essa origem seja fruto de receptação, esse contribuinte terá sua inscrição cancelada e vai ser afastado do mercado e ficar impedido de voltar ao mercado formal, que vem, de fato, atrapalhando a concorrência. Então, a Receita Estadual, com base na documentação apreendida, ela vai fazer uma auditoria, vai oportunizar o contribuinte a se defender e constatar da irregularidade. Ou ele será autuado ou ele terá sua inscrição cancelada. A Receita Estadual